Oi gente, tudo bem com vocês? Fique agora com mais um capítulo da novela Pequena Travessa. Nesta sexta-feira, 3 de março, Pato decide aceitar o emprego oferecido por Geraldo. Jorge diz a Júlia, eu descobri o seu segredo e promete que não contará para ninguém. Ele também aproveita o momento para pedir desculpas a ela por ter dito que estava apaixonado por ela e agradece sua ajuda na reconciliação com Fernanda. Rafael conversa com Caio e agradece por sua ajuda no treinamento. Heloísa sonha com a fortuna da tia e espera ansiosa a leitura do testamento. Amália e Rafael decidem assumir o namoro e pensam como farão para contar aos filhos. Guerra faz pergunta a Babi, a Babi e Pato sobre Mercúrio. Jorge lê o testamento de Edna para todos os presentes. Débora e Heloísa ficam decepcionadas, pois Edna acaba deixando toda a sua fortuna para um centro de recuperação de adolescentes a ser administrado e coordenado por Helena e Geraldo. Júlia fica emocionada com a caixinha de música deixada por Dona Edna. Heloísa vai embora furiosa e diz que vai empungar o testamento. Heloísa, histérica por causa da leitura do testamento, conversa com Débora e diz a filha que a única saída é chantagear Alberto pedindo muito dinheiro em trocador de vócio antes que ele descubra que não está grávida. Célia ouve a conversa. Então gente, esse foi mais um resumo da novela Pequena Travessa. Se vocês estão gostando da novela, se inscrevam no canal para vocês não perder nenhum capítulo da novela que eu vou estar aqui postando todos os dias para vocês. Tchau!